No pequeno expediente, o deputado Lincoln TJ falou do trabalho das forças de segurança. Nós conseguimos elevar todos os índices e indicadores no estado de Goiás que trabalham e que tratam a respeito da segurança pública. Assalto à residência, assalto à mão armada, latrocínio, crimes contra as mulheres. Se hoje o nosso estádio está no pódio da segurança pública, deve-se aos nossos bombeiros militares, policiais civis e à nossa gloriosa polícia militar do estado de Goiás. Gugu Nader abordou a prisão de empresário pela polícia. Está preso aqui em Goiânia e foi divulgado pelos jornais de credibilidade do estado a prisão de um empresário chamado José Renato da Eletro Radiante. Já o deputado Virmonde Scrovinel tratou de empreendedorismo e defesa das mulheres. Temos a lei 21.607 de 2022 que fala da política estadual de fomento ao futebol feminino. Nós temos visto a revelação do futebol brasileiro nesse sentido e resgatando esse compromisso também aqui para o estado de Goiás. Temos a lei 21.515 de 2022 também de nossa autoria que trata de uma pauta que aqui defendemos, que é o empreendedorismo feminino. Na ordem do dia, os parlamentares aprovaram várias matérias. Destaque para a política estadual de turismo, com a transformação da Goiastur em sociedade de economia mista. Os deputados Amaury Ribeiro e Bia de Lima debateram sobre o ensino na zona rural. Em entrevista coletiva, o líder do governo, o deputado Tales Barreto, comentou a aprovação do projeto Lixo Zero. Na realidade, é uma reivindicação da Associação Goiânia dos Municípios e da Federação Goiânia dos Municípios que os municípios menores, que agora vão ter quem aderir ao Lixo Zero, que é um programa do governo estadual que vai eliminar os lixões no interior, mas as multas anteriores, que foram muito fortes, possam ser eliminadas até 100%. Então, é uma forma que o governo está buscando, nós estamos buscando, através de várias reivindicações desses próprios municípios, para que se aderirem ao Lixo Zero, os municípios vão ter 100% de desconto nas suas multas. E da chegada à casa do programa Refis. É um programa importante para as empresas que sofreram muito com a pandemia do Covid, que foi muito difícil. Quando houve aquele primeiro Refis, as empresas não estavam restabelecidas, se organizando. Agora, elas já estão com o caminho natural, normal, e muitas empresas querem poder regularizar a sua vida junto ao Estado. Então, esse Refis vai vir para o mês de abril, que eu acredito que amanhã já põe em pauta. Semana que vem será aprovado para que o contribuinte que esteja em regular com o Estado possa se reorganizar.